Por favor, coloca o vídeo pra mim da Bande. O Bande Cidade de hoje começa com a situação de caos na saúde pública de Jacarei. Um dia após a declaração de um médico que utilizou uma lanterna para fazer uma cirurgia na Santa Casa, nós voltamos à cidade e ouvimos o que a população pensa sobre o atendimento hospitalar. De olho nos casos, o Ministério Público vai apurar as irregularidades na Santa Casa. Seja na Santa Casa ou no pronto-socorro municipal de Jacarei, o cenário é o mesmo, de muita insatisfação. Seu Antônio quebrou a perna e esperou mais de três horas para ser atendido por um ortopedista. Não tem médico, não tem médico. É difícil, aqui é difícil. Eu nunca vi um médico só atender tanta gente desse jeito. Eu passei aqui, os dias que eu passei aqui, me sujeitei com soro, quase morro cheguei em casa. Eu cheguei em casa com... eu cheguei aqui com 58, cheguei em casa com 40, quase morro. Douglas tem problemas mentais e precisa de acompanhamento médico. Segundo o pai, há dois anos e meio que o filho aguarda uma consulta com um fisioterapeuta e com um psicólogo. Me falaram... me mandaram que eu tenho que procurar uma escola que se chama Sorri em São José. Eu não tenho condições de me locomover com Douglas daqui para São José. Ou seja, a prefeitura tem obrigação, eu creio eu, que está na Constituição Brasileira, o direito à saúde, à dignidade. Se é dinheiro do Douglas, por que eu vou ter que buscar em São José? Sendo que a prefeitura não dá transporte para levar ele a São José para essas escolas. Eu nem sei onde fica essa escola. Ou seja, eles dizem que o Douglas está sendo atendido. Mentira! O Douglas está há dois anos e meio, não tem psicologia, não tem infonologia. O único que eles contêm para o Douglas, que já quer aí, é fisioterapia. E não são só os pacientes que reclamam. Essa semana, um médico indignado com a precariedade das instalações na Santa Casa, postou essa foto na internet. Por falta de iluminação no centro cirúrgico, a operação precisou do auxílio de uma lanterna. O pediatra foi demitido do hospital, onde trabalhou por cerca de dois anos. Todo médico tem que protestar, tem que mostrar sua realidade. E não se acovardar. A saúde pública só está do pé que está, a grande parte, o maior vilão disso tudo, nós mesmos médicos, que a gente acaba não expondo com medo da retaliação. Mas eu, como médico e cidadão, eu tenho que mostrar a realidade da gente. O uso da lanterna durante a cirurgia na Santa Casa e a demissão do médico são alvo de uma investigação do Ministério Público de Jacareí, que abriu um inquérito sobre o caso. Chamou a atenção do Ministério Público e a promotoria abrirá uma investigação com três frentes. Primeiro, para verificar as condições de fornecimento de energia elétrica no prédio da Santa Casa. Segundo, as condições de funcionamento dos equipamentos do centro cirúrgico. E, por último, verificar as circunstâncias de demissão do médico que fotografou a irregularidade. Ninguém da Prefeitura de Jacareí quis gravar a entrevista. Em nota, Santa Casa informou que as lâmpadas e outros equipamentos cirúrgicos estão com a manutenção em dia. Sobre a demissão do Dr. Eduardo Capela, o hospital diz que já vinha estudando a substituição da equipe médica, da qual ele faz parte, por outra. A Prefeitura de Jacareí também é alvo de uma ação do Ministério Público que questiona o atraso da construção de outro pronto-socorro na cidade. A obra deveria ter sido concluída em 2009. Existe um processo judicial que cobra uma multa para a construção desse pronto-socorro. Por enquanto, a cobrança da multa está suspensa. Porém, o Ministério Público insiste na cobrança dela porque a construção, a obra, está atrasada. Portanto, a Prefeitura deve questionar a construtora dos motivos do atraso, notificá-la, para que se futuramente houver necessidade de se rescindir o contrato, o trabalho já está feito, adiantado, e a gente consegue ganhar mais tempo para que a população venha a usufruir dessa obra no futuro. Bom, essa é a saúde da nossa cidade. Graças a Deus, vai, o promotor vai, acatou e vai ver o que acontece da casa, porque nós, vereador, não podemos fazer isso, mas o promotor pode fazer isso, acatar o que eles mandam para ele. Por favor, coloca aquele meu contato para mim, fazendo favor. Não sei se eu acho que era o Valmir do Pai Quimia Lua mostrando ali isto aí. Agora eu sou o Valmir do Pai Quimia Lua. Os munícipes podem ligar a Valmir do Pai Quimia Lua. É só ligar, estou indo nos bairros da cidade de Jacareí. Obrigado a todos.